Depois de duas semanas sem TeamCast, nosso TeamCast está de volta. Eu, Matheus e Cauã... Hoje vai ser Trindade. Hoje vai ser no ritmo de Vingadores Ultimato, porque eu estou extremamente impactado com esse filme. Tá bom, então quer dizer que aqui tem o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, é isso? É, vamos partir do pressuposto que não tem um gordinho aqui, mas pode ser o Thor. Faltou só o Boa Noite Galerinha, Boa Tarde Galerinha ou o Bom Dia Galerinha. Isso aí é no final, né? Na realidade era no início, mas eu quis mudar, porque a gente está desfalcado hoje. Então, vamos falar primeiro do ambiente que a gente estava, né? Que rapaz, o que foi aquele início ali com o Thanos pós-penetrando e a galera? E aquele beat lá, a gente estava numa rave, velho. Eu acho que o Filme System está melhorando a percepção deles em relação ao filme de herói, a ambientação e tal. Isso tudo agrega, agrega a experiência, agrega a gente assistir filme, a gente entrar no clima, foi muito bom. Eu achei fantástico. Dava para ter feito um pouquinho mais, mas tudo bem. Dá tempo de evoluir. Como é que foi a tua sessão aí, Cabo? Então, cara, a minha sessão foi meio que... Na verdade, está sendo muito bizarro, sabe? Porque, enfim, está rolando até uma polêmica, inclusive, com que Vingadores Ultimato está em mais de 80% da sala de cinema no Brasil. Isso é meio que um monopólio de um filme, sabe? Isso é, digamos, meio que errado. Mas, enfim, os participadores exibem o que as pessoas querem assistir. Eu não vou entrar em críticas aqui. Sim, oferta e demanda. É, o que eu vou falar aqui é o que me assustou na quarta-feira, quando eu assisti na pré-estreia, e o que vem me assustando desde então. É porque, tipo, na quarta-feira era meia-noite no shopping, o shopping estava mais cheio do que ele costuma estar, tipo, em horário comercial, tá ligado? Tinha muita, muita gente. E, assim... Realmente, eu concordo. Foi uma coisa assustadora, o shopping. Muita gente. Tipo, tinha gente com Mioni, tinha um cara lá de costeiro de Homem-Aranha. E, tipo, a gente não fez mobilizações nem nada do tipo. As pessoas foram porque elas queriam ir. Ou com arrompe-tormentas, ou vestido de Homem-Aranha, ou com plaquete. Foi literalmente um fenômeno cultural, né, velho? Sim, parecia um jogo de futebol, sabe? Parecia um jogo de futebol. Inclusive, eu lembrei aqui de um vídeo do Porta dos Fundos. Eles fizeram um vídeo essa semana. Todo mundo falou desse vídeo, velho. Assistem um filme como se fosse um jogo de futebol. Eu adorei. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Na quarta-feira, um mar de gente. Na quinta-feira também. E tem sido isso todos os dias, assim, no cinema. Todo mundo indo, todo mundo querendo assistir. Foi algo bem louco e uma experiência bem massa, assim. Acho que foi a minha melhor experiência, assim, no cinema. Acho que foi o filme que eu mais gritei, assim, no cinema. Que eu mais vi as pessoas gritarem. Eu não cheguei a gritar. Eu achei, tipo, muito desnecessário. Isso também me irrita um pouco, né? Mas... Fazer o quê? A gente tem que entender que tem gente que reage dessa forma e eu respeito cada um. Eu também respeito. Até porque, até os momentos, fica muito louco quando o pessoal reage. Eu senti uma diferença muito grande da primeira sessão que eu vi, que foi na pré. Parecia um estádio, de verdade. E eu assisti ontem de novo. Ontem tiveram alguns aplausos tímidos. Algumas expressões de susto, sabe? Mas o choro realmente foi o mesmo. Impressionante. Eu ia falar disso. Tipo, o choro... Eu cheguei, assim, do lado do João e falei, mano, quantas fileiras vai ter chorando? Aí a gente contou umas quatro atrás da gente. Só o pessoal. Tá ligado? Mas tinha gente chorando de soluçar, cara. Isso... Mais cheiro a gente suando o nariz, né? É. Se você falasse isso em 2009, era algo utópico. Muito. E hoje em dia, isso... Eu acho que isso vai ser mais recorrente. A cada filme grandioso ou a cada encerramento de ciclo, enfim. A cada arco, assim, velho. Nossa. Eu creio que o planejamento que eles fizeram foi muito bem feito. E repassar esse conceito dos outros filmes com Viagem no Tempo ficou legal. Mas depois eu comentei com o João. Tem algumas coisas que quebram, tipo, todos os paradoxos do que o ser humano entende por viajar no tempo, sabe? E criar, assim... A grande coisa que... Acho que o que eu mais recebi de pergunta na página Foi alguém me perguntando ou sobre a Gamora ou sobre a irmã dela. A Nebula. É. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu falei, meu, o Hulk explicou isso no filme. Vocês não prestaram atenção. Porque... Eu escutei muito. O pessoal esquece de assistir Flash também. Então. O pessoal confunde muitas coisas e tal. Na verdade, é confuso. Não, assim, o assunto é muito confuso. É confuso, mas acho que prestando atenção no filme... Todos eles explicam, velho. Era só prestar atenção no que foi dito. E, tipo... Ah, uma matou a outra porque a que matou não morreu. Aí eu, tipo... Porra! Você não reparou numa cena que o Hulk explicou? Aí te dá aquela compreensão. Ah... Eu acho que ainda mais... Mais do que só o Hulk explicar... Tipo... Pra mim ainda soa confuso. Eu entendi o contexto e tudo mais. Mas pra mim ainda soa confuso. Só que eu meio que parei de tentar entender a viagem no tempo. Porque eu vi até um cara falar e eu achei sensacional. É uma perda de tempo discutir viagem no tempo, sabe? É uma coisa que tá pra além da gente, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que dentro daquele universo do filme funciona e a gente tem que comprar essa ideia. Exatamente. Soa confuso? É. Inclusive foi uma das coisas que não me fez achar esse filme perfeito. Foi esse soar confuso. Mas, de qualquer forma, eu não tiro o mérito do filme, nem tiro pontos do filme por conta disso, sabe? Eu acho que é isso. É você comprar a ideia, é a lei de descrenção. Eu nunca sei. Mas enfim... É você comprar essa ideia e, enfim... Fazer sentido no mundo do filme, sabe? Assim... Você falou que por isso você não achou o filme perfeito. Realmente, eu não consegui achar o filme perfeito. Eu achei ele em determinados momentos e, sim, no plural, ele teve cenas que são épocas. Memoráveis. 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 Cenas que você vai falar durante uma década. Mas perfeito, perfeito, não dá. E você falando disso, de cenas memoráveis, eu até... Lembrei, eu tava comentando isso até num grupo recentemente. É... Que eu achei um filme uma vez... Eu acho que é... Pá, esqueci o nome do filme. Mas enfim... O cara é uma história sobre um roteirista que tenta fazer um filme e ele não consegue fluir, sabe? É o Birdman. Não consegue ideia pro filme. Hã? É o Birdman? Não, não, não. É outro? É sobre um roteirista mesmo. Não. O Birdman é mais sobre um ator decadente e tal. É... E aí ele tenta escrever o filme e aí ele vai pra um... Pra uma convenção... Tipo uma oficina de roteiro, algo assim do tipo. E um baita de um roteirista dá uma dica pro cara que é... É... Faça um grande final. Dê ao público um grande final que ele esquece todo o resto. Eu acho que Vingadores Ultimato ele cai muito nisso, sabe? Eu acho que tem um final tão grandioso, tão grandioso... Que enfim... Acabam que nas discussões a gente sempre acaba falando sobre o final do filme, sabe? A gente sempre fala... Pô, aquela cena do final, aquilo que aconteceu no final, isso do final, isso do final... A gente lembra muito do final, o final fica ficando... A gente acaba não esquecendo todo o resto. O final toca tanta gente que a gente, sei lá... Acho o filme super grandioso. E enfim... É o... É o caminho que Ultimato segue e eu lembrei muito do que esse cara falou no filme. É porque o início, ele realmente dá uma... Uma bugadinha na sua mente. Você fala tipo, porra, já morreu? Porra, é... Os oito primeiros minutos do filme é sensacional, velho. Não, é arrasador, velho. Eu adoro. Eu achei isso incrível. Eu achei isso incrível. Deu uma bugada na mente. Só que aí que eu pensei... Agora o filme vai ser épico. Deu... Ah, sei lá... A trama ficou... Sabe... Não sei se é lenta ou... Eu não sei explicar. O filme... Ele... Ele é... A primeira hora dele é lenta, sabe? Tipo... Ele tem uma primeira parte lenta. Os primeiros minutos lentos. Até eles encontrarem o Thanos. Aí depois dá uma aceleradinha. E aí depois tem um salto de cinco anos, né? Esse salto de cinco anos é tipo... Caraca, a cabeça explode, sabe? Nas duas sessões que eu fui, as pessoas ficaram muito sem entender. Ficaram tipo, ué, e agora? O que que vai acontecer? Não, ele quebra uma parte de estereótipo. Tanto dos heróis, tanto no esquisito de drama deles... Nossa... Eles tão literalmente desolados quando o Thanos avisa que não dá pra reverter aquilo que ele fez. Que as joias... Já era. Eu... Como é que fala? O rapaz perguntou pra mim na sessão, na segunda vez que eu assisti. Ele sabia que eu já tinha assistido uma. Ele falou assim, a fotografia desse filme é tão escuro assim? Eu falei, sim, sim, é escuro. Mas era que foi proposital? Olha, creio que sim, né? Pra dar uma ideia de que tá tudo perdido. Inclusive... Não sei se de luto, né? Isso seria uma palavra muito forte e tal, mas... Eu acho que até isso que é proposital. É o cenário... É o cenário pós-apocalíptico mesmo, sabe? Tanto que isso fica explícito na cena em que tá liberado spoiler, né? Tá, a vontade. Tá liberado. Então... A cena em que o Hulk, ele estala os dedos. Depois que ele estala os dedos, o Scott Lang vai pra janela e tudo fica Marvel, sabe? Tudo volta a florescer, sol brilha, os pássaros cantam, fica tudo lindo. E... E aí depois volta... A cena não pós-apocalíptica, né? Mas a cena de destruição, né? Fica aquele cenário mó escuro depois do... Aquela cena da nave vindo e destruindo a base dos Vingadores me lembrou muito de Ferro 3 que eles ficam praticamente soterrados, velho. Muito bom. Muito, muito, muito. Eu também lembrei. Eu também lembrei dessa cena. Ah, só um adendo aqui. Capitã Marvel totalmente forçada. Falaram que tem uma outra versão que ela aparece mais, mas... Não convenceu pra mim, velho. Velho, então... Ela só fez uma coisa no filme, que foi impedir o Thanos de estalar os dedos de novo e destruir a nave dele. Fora isso, não gostei. Eu vou comentar sobre a Capitã Marvel mais tarde. Eu tenho uma opinião rosa. Assim... Eu cansei de falar que ela foi introduzida no momento errado. Introduziram ela, fizeram o povo acreditar que ela ia salvar a porra toda do Thanos. E o que que ela fez no filme? Deram uma desculpa que ela tinha outros lugares pra salvar, velho. Não, assim... Ela tem, beleza. Mas ela podia ser muito mais proativa. Sim, velho. Ela é o deus ex-machina do filme. Ela é a solução, sabe? Eles não tem mais o que fazer. Ela é a solução. É aquele momento em que tá tendo uma chuva de tiros, de bomba. E ela surge na atmosfera e destrói-se. Ela simplesmente destrói aquela nave gigantesca do Thanos. É isso que ela faz. É um deus ex-machina. Não teria outra força da natureza maior que ela pra destruir. Teria se tivesse trabalhado o Adam Warlock antes. Aí teria. Sim. Mas isso é outro assunto. É. Ela é o deus ex-machina, né? Que já foi introduzido antes. Pra não ser, enfim, uma solução... Um deus ex-machina pior ainda se fosse introduzido só nesse filme. Mas eu ia falar da cena final, da batalha final. Porque eu achei ela tudo linda. Foi maravilhosa. Nossa, velho. Amável. Ela já teve uma cena de luta na época que foi a cena do aeroporto de Guerra Civil. E ela elevou isso a, enfim, cem vezes mais, sabe? Ela colocou um ambiente escuro. Ela fez algo que ela ainda não fez, que era trabalhar nessa escuridão ainda. Ela não tinha experimentado isso. E, tipo, você vê sangue. Você vê os personagens sangrando. Você vê o Thanos sangrando. Você vê o Capitão América sangrando. Quando está aqui sangrando. Tossa, mano. Não, fora os combinos de entreguais que eles já faziam direto, né? Fora o quê? Não, assim... Os combos, as cenas de ações. Sim, muito! A atmosfera dessa cena é... Eu digo por mim. Eu fiquei tão imerso nisso que bateu um desespero. Chegou uma hora que eu falei, mano, o Thanos vai matar o Capitão América. O Óbvio que você não está fodido. O Thor está longe. Ele vai morrer. Escudo fodido. Mano, eu juro. Eu esqueci dos outros personagens. Eu não contava mais com eles. É que dos três, né? Dos três principais, o que menos se fode é o Thor. Porque o Capitão América, ele... Ele tem o escudo quebrado pela metade. O Homem de Ferro tem a armadura quebrada um pouco. Ele está todo fodido também. Sim, sim. O Thor apanhou ao ponto de quase sofrer pelo Stormbreaker. Isso é louco. Deu um desespero naquela cena. Sim. E realmente, eu fiquei tão abismado porque... Você não lembra. Digo por mim, né? Sei lá. Já era. Não tem mais esperança. Acabou. A brilha do abismo. E me veio o Falcon Negro. Capitão. Tá na escuta? E isso... Não, mas antes disso... O Capitão já tinha lutado muito, velho. O Thor falando... Já? Sabia que você era digno e tal. Metade pra essa parte. Essa parte. Nossa, aquilo todo mundo gritou, velho. Foi sensacional. Essa cena. Diga, por favor, que vocês tenham reparado no que o Thor disse. Por favor. O que o Thor disse? Eu sabia. Ah, então... Desde que era de Ultron, ele sabia que o Capitão América é digno. Era digno e tal. Era isso e tal. Exatamente. Eu tenho certeza que ele não levantou o Mjolnir naquela época porque ele não quis. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa, sabe, cara? Ou pelo fato dele tentar, velho. O Mjolnir falou... Não, a cena não tá pronto. Mas você é digno. Vocês assistiram... Vocês assistiram o Era de Ultron recentemente? Ou vocês lembram da cena? Não, eu lembrei na hora. Eu lembrei na hora. Eu lembrei na hora. É porque ele dá uma risadinha assim no final. Sabe aquela risadinha de... Poxa, eu não consigo. Mas no fundo é tipo... Eu consigo fazer isso pra não passar... Fazer ele passar vergonha, sabe? A cena é exatamente assim. Mas acho que quando ele percebeu que ele movimentou, ele falou... Opa, eu consigo. Sim, ainda tem a reação do Thor, né? Fenomenal. E, enfim... Quando ele pega a Mjolnir no filme... Não, primeiro, tem pistas, né? Antes dele pegar a Mjolnir, tem pistas. Porque tipo, a Mjolnir cai no chão. Aí os irmãos Lúcia, eles focam na Mjolnir durante uns 2 ou 3 segundos, sabe? Fica só a Mjolnir ali no chão. Aí depois mostra a Stormbreaker também caindo no chão. Não, quando o Thor tava lá voltando pra Asgard, ele falou... Vou tentar aqui. Aí ele puxa e vem o Mjolnir de volta. Aí eu falei... Não, ele não vai usar os dois. Alguém vai ficar com essa porra aí, tenho certeza. Já tava prevendo. Já, velho. Tava meio quase na cara, assim, da gente, sabe? Mas na hora que eles foram pra luta contando que o Thor estava com os dois, eu já tinha achado lindo ali. Já tinha achado, cara, que maravilhoso. Mas eu contava que ou um dos dois ia ser destruído ou alguém ia pegar. Aí eu pensei... Se o Homem de Ferro, em algum momento... Porque ele construiu a manopla, certo? Certo. Falei... Se alguém pegar a manopla vai ser ele? Não vai ter sentido. Ele pegar a manopla e me unir. É muita apelação, velho. É muita apelação. Foi o que eu pensei. Pensei em silêncio, diga-se de passagem, né? Que a gente tem que respeitar a experiência dos amiguinhos. Obviamente. Mas... O fanservice do... Do ex-fanservice que eu me sentia arrepiado de verdade. Foi o Capitão América pegar o Mjolnir, todo mundo voltar e ele falar... Vingadores avante. Aí acabou. O meu coração... Puta que pariu. Eu chorei de verdade. Detalhe. Quando ele tava... Tipo, ele viu que ele tava todo fodido, escudo quebrado, e o Thanos começou a vir com os exércitos, eu me lembrei da cena do Game of Thrones na Guerra dos Bastardos, que o Jon Snow tava sozinho lá na frente, tipo, tinha um exército. Depois veio as tropas dele e atacou... Nossa, foi praticamente igual pra mim, velho. E o... E outros... Lembra Senhor dos Anéis também quando o Gindal chega, velho. Senhor dos Anéis, exatamente. Senhor dos Anéis também. Muito foda, velho. Sem... Sem comentários pros irmãos russos. Que não vão mais dirigir filmes do Vingadores tão cedo que for falar. Eu... Eu acho isso bom. Eu acho isso bom porque... Se dá mais tempo da... De... Sei lá, melhorarem ou... Fazerem algo de excelência de uma próxima vez. E também eles terminaram num alto nível, né? Sim, sim. Terminaram com um auge lá em cima e eu fico até com medo disso, velho. Porque... É capaz da galera... Tipo... Ainda vão ver filmes da Marvel, mas tipo... Os principais aí se foram. Acho que vai ficar pra história só. Não sei como é que eles vão fazer daqui pra frente. A não ser que eles já comecem a fase 5... Pegando bons personagens e tipo, colocando eles... Interagindo com outros, sabe? Agora eu esperava pra ver mesmo. Acho que a Marvel não ia usar tanto assim. Mas... É, porque eu duvido o pessoal engolir que o Falcão vai ser o novo Capitão América, velho. O próprio Blume falou que na zaga aqui o pessoal nunca gostou, velho. Eu esperava o Bucky, né? Mas... Sim. Eu acho que eles podem intercalar no... Sei lá... Numa saga... Uma trilogia... É, o Bucky. O que eu ouvi uma parada que eu achei... Eu achei sensacional também. Do Capitão não ter passado pra ele. Porra? Você tem um braço mecânico. Eu também pensei nisso. Ele já é o Soldado Invernal. E o escudo... Ah, mas é muito foda com o Soldado Invernal, velho. Foi o que eu falei. Acho que eles podem intercalar isso mais pra frente, mas... Enfim, vamos guardar. É porque com o Falcão fica zoado. Ele usa as asas. Porque teria um escudo onde ele segura a asa, tá ligado? Fica zoado. E ele quase não usa o negócio. Não, mas ele não segura a asa com o braço. Ou segura? Segura. No filme segura, velho. Por isso que ia ficar escroto, mano. Sinceridade. É... Tem que ver. Mas eu acho que eles estão indo pra séries mesmo ali com essa plataforma aí. Vai ter séries de quase todo mundo no passado. Loki vai ser no passado. Depois que ele pega o Tesseract lá. Vocês estão ligados, né? Feiticeiro Skylight e Visão. Vai ser eles... Acho que é Itália. Não lembro. Sei lá. Vai ser o lance deles lá. Enquanto eles ficaram de fora. Agora... As outras séries aí, não faço ideia, mano. Eles abriram... Dessas séries aqui, ao menos... Tô ligado aí... Qual que eles vão trilhar é a Vanda e Visão. Porque o Visão... Nem no filme ele aparece, sabe? Tampouco é mesmo que nada. É, mas eu achei que tinha ficado explícito, né? Que ninguém que tinha... Morrido pela joia voltaria. A Gamora não voltou. A Viúva com certeza não voltará. Nem o Visão. É... A Gamora não voltou, mas... Tava a Gamora do passado no presente, né? Enfim, então... De qualquer forma, tá aí. Já o Visão, não. O Visão acho que é mais complexo. Porque o Visão, ele tinha joia. Com ele. O que que eles vão fazer? Mas... Eu gostei dessa... Dessa parada que eles fizeram do Loki, sabe? Eles criaram um baita de um gancho pra série dele. Não, foi... Era isso que eu queria saber. Porque eu falei, agora que o viado sumiu. Uma joia do infinito. Agora que os caras vão falar, não, o Loki tá vivo. Aí eu lembrei da série. Resta saber como. Sim. Eu sei, Jotão. Inclusive, eu queria falar, deixar claro. Eu gosto de deixar claro isso em todo lugar. Eu sempre tive a razão. Sempre falei que o Loki tava morto. Pessoas duvidaram de mim e falaram que ele era o Deus da Terra. E ele morreu. Ah, um monte de teoria foi pro Brege, velho. Não teve jeito. Um monte de teoria foi pro Brege. Ele morreu na mão de Thanos. Até porque o próprio Thanos fala. Sem ressurreições dessa vez. Eu não ia falar isso. Ele é o Thanos, pô. É, pô. É. O cara é casado com a Dona Morte. Respeito. Respect mais mais. É... Falando em morte. Velório de Tony Stark. Vocês repararam numa coisa? Sim. Eles foram... Eles foram... O guri do terceiro filme tava lá? É, mano. Não... Eu vi um guri e eu não sabia quem era. Quem sabia? Eu tô falando que esse é o guri do terceiro filme. Eu lembrei depois. Eu também. Não pode ser. É isso. Ele cresceu. Mas é porque tá meio confuso, sabe? Porque assim... A filha do... Do... Do Scott Lang cresceu como cacete. Ela cresceu muito. Ela teve uma... Puberdade. Ah, em cinco anos. É, eu pensei... Nossa, em cinco anos, né? Né? Em cinco anos ela cresceu bem, hein? Cresceu bem. Porra. A base vem forte. A base vem fortíssima. Parece que ela foi criada no SBT, inclusive. E a atriz lá do... Dos 13 Porquês? Nem... Nem nada, né, gente? Só no... Ela não. Ela foi cotada. Ela foi cotada? Ela foi cotada, porque ela tinha sido contratada. Sim, até achei. Eu lembro disso. Sabe que ela vai ser a filha do Homem de Ferro mesmo no futuro? Só mostrou ela criancinha. Te amo três mil vezes mais, pá. É, ao que parece... Ao que parece, deve... A... Os 13 Porquês, ela iria interpretar a filha do Homem de Ferro. Mas... Eles... Cortaram. Eu acho que nem chegaram a filmar. Não sei se chegaram a filmar, mas... Eu vou só manter o segredo. Vai saber, né, velho. Vai que ela já tá no universo. Ou ela só pra mudar o vídeo. Ah, é. Ah, velho. A gente não pode esquecer de mencionar que o diretor apareceu no filme, no interrogatório lá. Apareceu. Apareceu interpretando um personagem gay, inclusive. É. É. Eu... Eu vi hoje... Eu não tinha percebido isso no filme. Eu vi hoje... É, a pergunta é isso. Como que você ia perceber isso no filme? É, tipo, ele tá super de boa lá, velho. Não, mas... É porque, assim... É... Eu não lembro direito o que ele falou. Eu só lembro dele falar das... De... Que o... Acho que o companheiro dele chorou no... No jantar e ele chorou depois do... Antes do... Da sobremesa. Alguma coisa assim. Ah, sim, 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 sim. E aí eu vi num site que esse era um personagem, o primeiro personagem da Marvel abertamente gay. Eu vi... O título da notícia era... Sério que é isso? É isso? Pra ser bem sincero, eu não me atentei a isso no filme. De coração, mano. Hã? Eu não me atentei a isso no filme. De coração. Tu também não. Fiquei bem impressionado com ele aparecendo porque ele já apareceu antes duas vezes. Ele já apareceu no Saudade Invernal como um doutor, como médico. E apareceu em... Acho que era de Ultron. Era de Ultron, não. Guerra Civil. Ele apareceu em Guerra Civil morto. Uma foto dele na banheira. Falando em... Em Invernal... É... Agora eu não lembro se a cena do elevador foi no... Não foi no Saudade Invernal, não foi? Foi, foi. Nossa, fantástico ele. E aí ele... Eu tava esperando ele falar assim... É... Se antes começarem... Se alguém queria dizer... Sim, é mesmo assim, né? Nossa, eu tava esperando por isso. Eu jurava que ele ia falar isso. E ele mandou um... Um Raio Hydra. Um Raio Hydra. Referência. Cara, eu achei isso incrível. Sensacional. Referência... A HQ polêmica lá, velho. Isso vai ser... Isso vai ser... Eu achei um... Um acerto incrível. É isso. Eles referenciaram... Tipo... A cena é idêntica à cena do elevador do... O capacete do Homem-Formiga antigo apareceu também. Achei muito bonito. Mas eu esperava que o Hank Pym aparecesse um pouquinho só. Mais um pouquinho. Agora eu achei estranho que demorou tipo 5 anos pra passar alguém ali e dar um peitão no carrinho, tá ligado? E aí passa um rato que... Acho que falaram que é igualzinho de volta para o futuro. E ativa o negócio lá. Mas aí tá. Aí tá. Aquele rato ativou o negócio ou o negócio foi ativado sozinho? Porque se aquele rato ativou o negócio... Não. O rato acho que pisou um monte de coisa lá e é isso. O roteiro foda-se, tá ligado? Porque ele não teria algo pra digitar ou algum comando. Não. O rato passou lá e o Scott Lang voltou, tá ligado? Então, eu preferia acreditar que ele conseguiu sair por conta própria. Mas... É isso. O que tava na minha cabeça é... O rato passou... Mas não é porque ele passou que o negócio ativou, entendeu? Acho que ele só passou na hora que o negócio... Na hora que o Scott conseguiu voltar sozinho. Se o rato ativou a parada... Isso aí... Isso aí eu já não gostei não. Posta, velho. Um rato? É, um rato pisou lá e ativou, ele voltou, tá ligado? Ele viu que tava todo mundo morto, foi procurar o nome da filha dele. Ela não tava... Não tava lá e falou, vou voltar pra casa. É... Alguém me explica como... Me explica como... Davi é um arqueiro, perdeu sua família. E... Ele estava, acho que no Japão, né? E se eu não me engano, isso foi depois de 5 anos que ele tá... Enfrentando lá, ó... Acho que a MAP, eu não sei. Ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Uns 3 filhos? E morreu justamente a família toda. Poderia sobrar pelo menos 1, tá ligado? Que balanceamento é esse do Thanos? Não, mas esse daí foi pra deixar ele mais... Fudido ainda. Ah, velho. É... Só de roteiro. Balanceamento do Thanos não era, sei lá, pro família, entendeu? É, só do... Ser humano mesmo, então. Era ser humano mesmo. Não só ser humano, né? Não, mas eu acho que também foi um furo do roteiro pra dizer que... Era pra deixar ele muito pistola, velho. Independente se... Exatamente. Eu achei puro de roteiro. Eu achei um... Justificável. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Ele sabia da existência do Thanos, sendo que ele tá isolado. Ele perdeu a família, não sabia de nada. E... Ele sumiu. Sumiu no tempo, apareceu. E ele sabia do Thanos. É, tipo... Como ele sabia? Não sei. Mas sabia. Gente... Foram 5 anos. Metade da humanidade foi dizimada. Alguém deve ter mandado um pom pro correio, não? Me mandou um zap, ô... O Gavigod. Então não sudeu... Moeou, pai. Moeou, pai. Alguma coisa... Eu acho que as pessoas têm noção, sabe? Porque todo mundo lá da Terra sabia desse contexto. Sim. Isso que eu... Uma das coisas que eu reparei. Todo mundo sabia da existência do Thanos. Todo mundo. Não, não da existência do Thanos, mas das consequências do ato dele, entendeu? Olha... Velho, ele invadiu a Terra. Ele invadiu a Terra. A Terra conhecida como Estados Unidos. Mas é a Terra. Terra. Ele invadiu, pessoal. Impressionante isso. Como tudo volta-se pros Estados Unidos e pra Nova York. É, vamos salvar a Terra. Tanto... Tanto no universo DC, não sei o quê. O Superman salvava mais Estados Unidos do que outras partes do mundo. Nem parece que tá salvando outras partes do mundo. Com os Vingadores... No máximo foi Sokovia. E... Sei lá... Na África. Isso que teve... O Pantera Negra. Lagos. Lagos. Mas o mundo não se resume a esses três países, né, pessoal? Então... Tem nem a Wakanda. É... Qual era a minha outra dúvida, cara? Solta as dúvidas. Qual é essa? Calma, agora eu preciso pensar que eu esqueci. Eu queria falar mais das referências. Das referências? Vai falando. É porque... Então... Vocês começaram a falar da... É porque a gente vai falando de uma coisa, vai falando de outra, vai falando de outra. Vou acabar voltando aqui. Pra cena da batalha final. Certo. Quando o... O Sam entra em contato com o Capitão América. Ele faz uma referência ao... Ao segundo filme do Capitão América. A Soldado Invernal. Aquela cena inicial. Acho que ele tá correndo... A sua esquerda. O Capitão América fala a sua esquerda. E é a frase que ele solta pro Capitão América. É sensacional. Eu achei que só eu e o Cheve Roberto tínhamos reparado nisso. Meu grande amigo. Aquilo? Nossa. Ele ia arrepiar. Autorreferência todo... Seu... Do universo. Ah, lembrei. Lembrei. Diga. Vamos lá. Estavam no QG, fazendo plano, as joias, a porra toda. É... Tem uma joia em Vormir. Beleza. Que era do planeta lá, né? É... A... A Nébula falou que o Thanos foi lá. E a Gamora não voltou. Não é possível que ela não sabia que alguém precisava morrer pra joia. Ser... Ser conquistada. Não é possível. Como que os caras foram pra lá e não sabia que alguém tinha que morrer? Quem não sabia? A Nébula? Não. Não. Acho que ela sabia. Ou vai ver ela nunca foi lá também. E por que ela não falou? E por que ela não falou? Ah, mas eu queria que fizesse o quê? Fosse três pessoas pra morrer? Se alguém... Não. Se alguém falava pra mim, olha, eles foram dois pra aquele lugar, só voltou um, eu já ia presumir que alguém ia morrer, né? Sim. Exatamente. Eles foram lá. Ah, chegamos aqui e vamos roubar o bagulho. Ah, alguém vai ter que morrer. Tipo, ah, que bosta. E agora? Mano, tava claro e evidente que alguém ia ter que morrer. Inclusive aquela cena, eu só não achei tão emocionante porque eu achei tosco. Eu achei... Ah, não é tosco. Aí os dois brigam com crianças da quinta série pra morrer. Sim, sim, sim. E eu achei isso... Chegou a ser um pouco clichê, mas... E usaram a mesma música da Gamora. A música da Gamora. Eu reparei nisso. Reparei nisso. Foi a mesma música. A mesma música. Da morte da Gamora. Mas é isso, velho. É uma personagem. Mano, e a hora que o Gavião Arqueiro fala, ah, o carinha vermelho lá flutuante. Ele não sabia que era o Caveira Vermelha, cara? Não é possível? Não, acho que ele nunca chegou a conhecer, velho. Porque o Caveira morreu no primeiro filme do Capitão América. Só o Capitão América sabe. Mas ele era um puta vilão do Capitão América, mano. Não é possível que isso não foi no filme. Sim, velho. Só o Capitão América sabe. Era pra Segunda Guerra, Cainé. É, porque foi mais algo escondido. Então, só se ele tivesse checado nos arquivos da Shield, mas sei lá, velho. Sabe o que seria massa? Se ele, enfim, falasse que o cara era vermelho e parecia uma caveira pro Capitão, e o Capitão não. Não pode ser. Não, é verdade. Porque o Capitão não sabe que é ele, né? Sim. O Capitão ainda não sabe. Mas seria bem da hora. Pelo visto, ele não vai saber, né? Pelo visto, ele não vai saber, né? É, deixei ele. O Capitão mereceu ser feliz e conseguiu, velho. Nossa, ele voltou. Eu acho que ele deu tudo em prol dos Vingadores, em prol da Terra e Estados Unidos. Inclusive, eu achei o destino dele injustíssimo, sabe? Sim, sim. Ele merece. Ele merece ser o casal mais interessado da Marvel. É o destino que iniciou todo esse universo Marvel. Porque ele vem antes, né? Dos atrissos. E é exatamente o acontecimento que finaliza, sabe, esse ciclo. Foi algo lindo. Eles terminaram em uma dança, velho. Sim, sim. Se tivesse um momento que eu teria que chorar naquele filme, esse seria o momento, sabe? Ou, sei lá, eles se casando também. Hã? Eles se casando também. Não, não sei se eles se casando. Não sei lá. Sabe por que eu acho que se casando não? Porque eu acho que a dança, a dança em si... Representa tudo. É, sim. A gente imagina também que ele já fez de tudo depois, quando ele volta e tá velhão lá. Sim. Até porque o pós-crédito do Capitão América Primeiro e Vingador termina com ele falando é que eu devia uma dança. Tipo, a dança tá ligada nisso tudo, sabe? Terminar com a dança foi algo muito simbólico. Eu achei muito, muito lindo. E não sei se vocês chegaram a assistir Agente Carter, creio que não. Mas o primeiro episódio é, claro, a continuação do primeiro filme do Capitão América. Quando ele sacrifica lá? Sim, sim. Ela tenta dar seguimento. Ela fala que tenta seguir a vida dela, sentindo falta do maior amor da vida dela. E ela não teve coragem de ir pro baile e tal. E ela se sente mal por gostar dessa pessoa depois. Enfim, era uma série que tinha tudo pra ter, digamos assim, vistados que a Ages of S.H.I.D. tem hoje em dia. E a devida produtora não teve o respeito que a série merecia. Mas a própria série evidenciou a relação dos dois. O sonho dela de ver o amor da vida dela de novo. Enquanto ela ansiava por isso. E que ela procurou o Capitão América ainda, diga-se de passagem. Mas enfim. E vocês viram a participação do Stan Lee? Lá quando o Homem de Ferro foi reencontrar com o pai dele? Que aquilo foi importante pro Homem de Ferro? Não faça amor. Pô, não faça guerra. Faça amor. Pô, aquela cena é sensacional, velho. Eu gostei. Eu vi... É uma referência a um... Na verdade, não é uma referência. Eles usaram como referência uma foto do Stan Lee que ele tirou na Comic Con. Ele tá tipo igualzinho, sabe? Bigode, aquele cabelinho dele. Que é muito massa. E a cena, no contexto da cena em si, é muito massa também. Outro momento que eu quase chorei... É porque eu não chorei nesse filme. Esse momento que eu quase chorei foi quando o Tony Stark abraça o pai dele, velho. Ah, eu pensei que você ia falar com o Peter, velho. Aquilo ali me deixou emocionado. Não, com o Peter também. Com o Peter também. E no início do filme, quando ele abraça o Capitão, ele fala que perdeu o garoto. Sim. A cena que ele abraça o pai, eu lembrei imediatamente... A cena que ele abraça o pai, eu lembrei imediatamente de Guerra Civil, quando ele mostra aquela representação e holograma e tal. E a mãe dele mande pra ele abraçar o pai, né? Ele vai lá e abraça o irmão. Aí ele fala que, na verdade, ele nunca tinha abraçado. E... E aí ele abraçar o pai, sabe? No passado. E ele explicando pro pai dele, pra dar mais valor, explicando como é o lance da filha, ele entende os motivos do pai dele e aí percebe. Aí, tipo, ali morreu o Tony Stark antigo, mesquinho e... Leonardo e arrogante. E nasceu um outro que é mais protetor, tá disposto a se arriscar pelos outros e... Na hora que o Doutor Estranho falou, essa é a chance aí, eu falei, putz, é agora que ele vai morrer, velho. É, eu acho que ficou claro, né? Quando ele tava com o dedo indicador, dizendo que era... Dizendo um. É. Seria o único futuro possível que eles iam vencer. Não, e tipo, o filme todo mostrou isso, que, tipo, nenhuma pessoa conseguiria estar lá com a manopla e sobreviver. O Hulk perdeu o braço. Aí, na hora que o Homem de Ferro pegou a manopla, todo mundo gritou e eu falei, caralho, ele vai morrer, velho, fodeu. Mas você sabe que eu acho, eu reparei numa coisa, é... O Hulk disse assim, quando eu tava com a manopla, eu tentei trazer ela. E eu não consegui. E... Eu creio que ele tava falando da Natasha. Da Natasha. Eu acho que foi o maior motivo pra ele não conseguir estalar o dedo, porque... Não tinha como ela voltar, independente de ter as joias ou não. Como é se ele não conseguir estalar o dedo? Calma aí, eu vou descer o negócio aqui, peraí. Mas acho que ali era impossível, velho, porque... Ele mesmo já tava... Acho que o Homem de Ferro deve ter chegado a falar pra ele que não é possível. O filme deu a entender que, tipo, o que aconteceu, tipo, de mortes, essas coisas não pode ser mudado, sabe? Uhum. E aí, esse lance de que eles no futuro, tipo, o que eles fizerem tanto no passado não altera tanto o futuro deles, porque é, tipo, quase outra realidade. Voltei, voltei. Depois você corta aí, Matheus. Não, não preciso cortar, a gente tava falando. Ah, tá. É... O que que eu tava falando, né? Dele não conseguir estalar por causa da Virva Negra. Aliás, é... Ele não consegue, né? Não é que ele não conseguiu... Ele chegou a estalar, mas... Ninguém voltou na hora, então, tipo... Olha lá, acho que falhou, né? Deu ruim. Não, não é que ninguém voltou na hora. É, voltou todo mundo. O que eu entendi foi. Eles voltaram... Na normalidade. Teve aquele tempo de... De demora, porque, enfim... O Doutor Estranho tava convocando todo mundo. É, vai que todo mundo spawnou onde tava, tá ligado? Aí o Doutor Estranho, ô, carai. Não. O próprio Homem-Aranha fala. Você lembra, Doutor Estranho? Porque é mesmo, né? Volta lá nos planetas, lá na puta que pariu, verdade. Então... E aí o Doutor Estranho ainda tava armando os portais, tava convocando as pessoas. Tanto que... É isso. Foi o que eu falei anteriormente. Aquela cena... É, e ele pediu ajuda pros outros magos lá, dos outros Settlers. Tanto que aparece um monte depois. Sim, sim, sim. É muita gente. Aquela cena que o Hulk estala os dedos. Logo em seguida, o clima muda. Sol aparece, pássaros cantam. E o celular do Gavião Arqueiro começa a tocar. Sim. A esposa dele chamando... Aí, no momento de tranquilidade, caiu os mísseis e virou cena do Homem de Ferro 3. Eles estavam de bola na casa e começa a chover, miss. Quando o Hulk estala os dedos, ele consegue trazer as pessoas, sim, de volta na hora. Ele não consegue trazer, enfim, quem morreu pela joia da alma, né? Aqui no caso é a Gamora e a Feiticeira. A Feiticeira, não. A Natasha. Eu achei muito, muito, muito legal a participação da Maga Suprema, cara. Muito, muito, velho. Que mulher, velho. Que mostrou que ela não tava moscando na batalha. Ela tava fazendo o trabalho dela quietinha. E ela sabia de tudo, sabe? E ela não precisa de holofote pra fazer o trabalho dela. Meu porro. Ela já sabia de tudo porque ela usa joia, né, velho. Aí ela depois admitiu que o erro foi dela em confiar no Doutor Estranho. Mas aquilo, tipo, era a única chance possível de acontecer assim. Eu acho que o que ela quis dizer, que o erro dela foi não ter acreditado no Banner no início. Não que o erro dela seria o Doutor Estranho. Era até porque ela entrega joia. Até porque a palavra que resume esse filme é o inevitável, tá ligado? Sim. O tempo é inevitável. E é isso, velho, a anciã é fenomenal, velho. Porque essa mulher é, pelo amor de Deus, bicho. Ela lutando lá... Eu fiquei chateado que ela apareceu um pouco, assim. Eu queria ver mais dela no filme do Doutor Estranho. Eu acho que a importância dela não é nem, tipo, tá num filme mais tempo, sabe? Eu acho que a importância dela foi naquelas cenas pra gente saber que ela tava ajudando os Vingadores naquela batalha de Nova York. E de que, enfim, ela tava com o controle de tudo, sabe? Quando ela sabe quem é o Bruce, ela sabe quais as motivações dele. E, enfim, quando o... Será que o Nick Fury nunca pediu ajuda porque ele sabia que a anciã tava lá pra ajudar se desse muita merda na Terra? Porque não faria sentido ela estar defendendo a Terra se... não precisasse da ajuda dela, tá ligado? É... Eu fiquei pensando nisso, né? Não, acho que ela tava... Enfim, eu acho que ela se preocupa mais com a realidade dela mesmo. No caso, é a nossa realidade. Ela tava defendendo, sabe? Ela tava vendo que tava em perigo e ela tava ajudando como podia. E o que eu mais fiquei, meu Deus, que mulher, foi quando ela falou, tipo, ó... Só vai te encontrar comigo daqui a cinco anos. Mas se você quiser encontrar com ele mesmo, ele tá fazendo uma cirurgia ali, você vai lá e vai se comer. É, velho, isso foi sensacional, né? Foi, velho. É... E o Hulk tentando conhecer, é... O Banner, na verdade. Eu achei lindo ver aquela cena do primeiro Vingadores de novo, sabe? O pessoal se reunindo. Sim. Que emocionante. Nossa, que lindo, cara, que lindo. E eu achei muito legal que eles mostraram um pouquinho, né? Do que poderia, deve ter acontecido, do que aconteceu, né? Pós a treta com o Loki e tal. Foi muito bom. Eu achei isso muito interessante. Fiquei pensando na teoria aqui. Se eles pudessem voltar lá no... Na era de Ultron. De eles pegassem a Wanda e o Mercúrio. Aí a Wanda ali é a mente do Homem de Ferro. Sabia que ele tava falando a verdade. Viu o que ia acontecer no futuro. Aí quebrava aquele paradigma do sonho que ela colocou nele. Que todos morriam. Aí ela via isso dela mesmo fazendo isso. Falava pro Mercúrio. Me ajuda aqui porque você vai lá roubar o Tesseract. E aí era isso. Não dava nenhuma daquelas merda lá que aconteceu. Foi o que eu bolei assim na hora. Mas depende. O Tesseract tava em... Tava em Asgard. Não, mas... Quando eles foram buscar o Tesseract era depois do... Do evento. Tava com o Loki. Tanto que o Loki pega o Tesseract. Quando eles... Quando o Hulk tipo... Quebra a parede lá. E aí se tivesse o Mercúrio ali. Teoria minha. Eles poderiam tipo usar o Tesseract pra pegar as outras joias. Porque o Tesseract ele viaja em qualquer lugar de espaço. Seria muito mais fácil. E ia acabar o filme também. Tipo. Eu acho que ainda... Porque na minha cabeça os irmãos Maximoff eles só... É... Exigiram né? Com esses superpoderes depois dos acontecimentos de Vingadores. Sim. Mas eles podem... O que explica no filme é que eles podem voltar em qualquer momento do tempo e tirar a joia. Só que... Fazendo isso o universo fica estável. Aí eles teriam que devolver as joias pra... Pra aquele período. Sabe? É isso que eles explicam no filme. Tanto que no final eles tem que devolver as joias. É... 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 É isso de colocar os irmãos pra... Trabalharem sabe? A viu... A... A feiticeira... É... Sinto convencido pelo Stark. Que não pegasse o feiticeiro aqui. Mas era até meio óbvio que eles não iam explorar tudo isso. Que senão ia ficar muito complexo. Sabe? Então eles seguiram... A minha. O básico lá. A joia tá onde? Tá em tal lugar. Vamo lá. É que eu tava no mercado. É... Pra fazer o fanservice né? Sim. Pra... O universo e pra fazer o fanservice. Que enfim... É como o Kaina falou. Ver aquela cena de novo ficou sensacional. O cinema mesmo foi abaixo quando apareceu o Nova York 2012 sabe? Ah maravilhoso. Maravilhoso. E eu me senti de volta. Eu me senti aquele moleque de 13 anos assistindo Vingadores em casa sabe? Foi uma nostalgia muito legal. Muito velho. Muito. A parte do Peter Quill também me lembrou a primeira vez que eu assisti Guardiões da Galáxia. Sim. Foi sensacional. Ele... Eu adorei... Eu adorei eles colocarem só o Peter Quill cantando né? Porque é exatamente assim a cena. Ele tá com fone. O idiota lá cantando. Eu só queria fazer uma menção. Vou aproveitar aqui pra fazer uma menção. Hum. É... Eu falei do desfecho do Capitão América né? De... 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 Da dança e tal. E o desfecho do Homem de Ferro pra mim foi... Eu acho que não teria desfecho melhor sabe? Eu digo assim... Ele estalar os dedos e falar... Eu sou o Homem de Ferro. Sim. Porque foi como tudo começou e como tudo terminou. Velho. 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 E tipo... É... Foi como o cara do Homem de Ferro te falou. É... São dois Tony Stark diferentes. Aquele Tony Stark do primeiro filme é o Tony Stark de tipo... Eu sou fodão. Me... Sabe? Me respeito. Eu sou o cara. E esse não. E esse não. Ele é o Tony Stark. A partir de quando ele conhece... Viu a realidade sobre o pai dele ele mudou velho. Nasceu o Tony Stark. Sim. Não, mas... E eu acho que não só pelo pai dele. Eu acho que o desenvolvimento do personagem dele vem de todos os filhos. Ah. E quando ele pensou além da família dele. Que tipo... Tudo tava em jogo. Eles deveriam pintar de novo ali. Ele já tinha mudado pra mim. E ele falar tipo... Eu sou o Homem de Ferro. É uma pista de recompensa gigantesca. Assim sabe? É uma pista de um filme. Uma recompensa em outro filme. Isso é uma coisa louca que é a Marluxa. Eu acho que... Sensacional. E acho que o Tim Anderson... Me lembrou o primeiro filme dele. Qual o primeiro filme dele? O primeiro filme do capital... Perdão. Do Homem de Ferro. Na hora que ele disse no final. É isso que eu tô falando poxa. São dois momentos diferentes. Entendeu? Naquele... No primeiro Homem de Ferro. Ele fala aquilo no sentido de tipo... Me respeitem. Eu sou o cara. Sabe? Eu sou... Arrogante. Muito arrogante. Sabe? Nesse não. Não é pela arrogância. É... Enfim... Pra dar uma resposta ao Thanos. É... É uma resposta ao Thanos. É um Tony Stark mudado. É um Tony Stark salvando as pessoas. Não pela arrogância. Não pra mostrar que ele pode salvar. E as pessoas vão se lembrar dele. Porque foi o que o... O Thanos falou. Eu espero que as pessoas lembrem de você. Agora todo mundo tem um motivo pra lembrar do Homem de Ferro. Caralho. Você me deu uma ideia de post. Sensacional, Matheus. De nada. E eu vou ter que ir, rapaziada. Se quiserem se despedir. Rapaziada. Isso aí. Obrigado pra quem escutou até agora. Porque... Esse foi um filme épico. Que gera muita discussão. Então... Sei lá. A gente se empolga demais. E a gente vai acabar fazendo um outro podcast com a galera. Que mais opiniões é até melhor. Com certeza. Gera muita discussão. Não tem como. Mas... Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Cauã. E até semana que vem. É isso, pessoal. Até. Valeus.